Eu não sei de onde vim, onde vou Eu já nem sei até quem sou Não existe neste mundo Alguém que possa ainda me alegrar Vou chorando pela rua Pois você me deixou Oh, oh, angel baby Não faça isso comigo Eu sempre fui seu amigo Mas vivo tão sozinho Oh, oh, angel baby Não quero mais viver triste assim Pois sem você tudo é ruim Não negue seu carinho Pode você encontrar outro alguém Mas eu não quero mais ninguém Não me esqueço os momentos Que a seu lado tão feliz passei Sei que nunca dei motivos Mas você me deixou Oh, oh, angel baby Não faça isso comigo Eu sempre fui seu amigo Mas vivo tão sozinho Oh, oh, angel baby Não quero mais viver triste assim Pois sem você tudo é ruim Não negue seu carinho Pois sem você me deixou Oh, oh, angel baby Não faça isso comigo Eu sempre fui seu amigo Mas vivo tão sozinho Oh, oh, angel baby Não quero mais viver triste assim Pois sem você tudo é ruim Não negue seu carinho Não negue seu carinho Oh, oh, angel baby Não negue seu carinho Oh, oh, angel baby Não faça isso comigo Oh, oh, angel baby Não faça isso comigo Eu sempre fui seu amigo Mas vivo tão sozinho Oh, oh, angel baby Não quero mais viver triste assim Pois sem você tudo é ruim Não negue seu carinho Não negue seu carinho Não negue seu carinho Não negue seu carinho